Meu querido Cadu de Curitiba Fala Tio Chico, seu lascado, beleza? Aqui é o Cadu de Curitiba Uma curiosidade Eu entrei em contato com a Philips A respeito da lâmpada LED Que agora eles lançaram a Ult Para a corrente alternada E para a XRE 190 Ela é aplicável Pelo menos isso no encarte deles Só que até o momento Não é homologado Para você alterar O sistema ótico Das motos Não se tem que fazer Passar em metro E depois alterar no documento Seria muito melhor Se as próprias fabricantes homologarem Pelo menos dos últimos 5 anos As motos Já com LED E facilitar tanto Os caras iam vender a rodo LED E pô Dá uma diferença não somente estética Mas dá uma diferença Muito maior Para a segurança do motociclista Sabe qual é a Honda? As montadoras Elas não dão mais a opção De você comprar o LED Elas fazem um bloco lacrado Igual os anos 70 Quem teve Opala Julinho mesmo Meu irmão Julinho Ele teve um Opala 78 Que inclusive foi a maior cagada Que ele fez na vida dele Foi quando ele vendeu aquele carro Ele sabe disso E ele tinha um par de CBE Original Lacrado Antigamente você trocava o farol todo Jogava fora Você não trocava a lâmpada Nos anos 70 Você trocava o farol Você tirava o farol do carro E botava o outro Por que? Porque as montadoras Ganhavam mais com isso Isso voltou Isso é cíclico Você vê como o mercado É desgraçadamente cíclico Principalmente quando se fala Em obsolescência programada Ou seja O tempo de vida útil de um produto E o mercado Claro Quando o público aceita Quando o público aceita Mas as montadoras Elas dão caô Elas jogam o caô Então agora O que elas estão fazendo? Elas estão colocando Exatamente como nos anos 70 Você compra o bloco óptico Completo Lacrado Quebrou Paga 8 mil reais Porque queimou o filete lá do LED Troca o bloco óptico todo É assim Aí quando você vai ver o bloco óptico Quanto é? 8 mil reais 5 mil reais 3 mil reais É isso E aí voltou o mesmo pensamento Lá dos anos 70 Olha que absurdo E só pra te corrigir Cadu Não é permitido usar LED Tá? A gente nem fala lâmpada LED Porque lâmpada é uma coisa LED é outra LED Não se pode usar LED Não pode Não pode Não tem esse negócio de homologar não Não pode Inclusive saiu a lei Tá? Hoje Quem for pego usando LED Uma moto que não é LED Que o bloco óptico É de lâmpada halógena E estiver usando esses LEDs adaptados Será multado Então eu recomendo a vocês Não mudem Se a moto de vocês tem um farol halógeno Comprem lâmpadas super brancas Halógenas A própria Philips tem excelentes A Osram A Philips Tem várias lâmpadas halógenas De excelente qualidade Super brancas Super brancas Excelentes Excelentes mesmo Tá? É só pesquisar Não há necessidade de você Tomar uma multa Em detrimento de você Colocar uma 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 Já eu comentei Eu ouvi falar Lâmpada LED De um LED E outra coisa Que é muito importante Vocês entenderem Quando o bloco óptico Ele é fabricado Ele é fabricado Com A A distância Exata Para uma lâmpada halógena E toda Todo o bloco óptico Ele tem aquela funcionalidade De Direcionar O foco O facho de luz Para aquele distanciamento E aquele tamanho Da lâmpada halógena Se você muda Essa Esse encaixe Não é nem encaixe Mas se você muda Esse comprimento Da lâmpada Ou Do dispositivo Vamos chamar de dispositivo Que pode ser um LED Ou pode ser uma lâmpada halógena Se você muda Esse comprimento Eu estou marcando Como se fosse o meu dedo A lâmpada Ou o LED Se o LED Ele é mais curto Ou ele não é Do mesmo tamanho De uma lâmpada Originalmente Que foi feito O bloco óptico Muda O foco Do seu farol Vai mudar o foco Vai mudar a eficiência Do seu farol Então Muita atenção Na hora de vocês Desejarem fazer Esse implemento Achando que vocês Vão melhorar A eficiência Do facho De luz Ou Da iluminação Não se enganem É É um erro É um erro Vocês vão estar errando Duas vezes Primeiro porque vocês E eu não estou dizendo Que todo LED Vai ocorrer Nessa Nesse Erro de foco Ou do facho De luz Eu não estou dizendo isso Estou dizendo isso Mas Há essa possibilidade De ocorrer Esse Erro no facho Ou no foco Porque Esses blocos Ópticos Mais antigos Dessas motos Que você troca A lâmpada halógena Eles foram feitos Para lâmpadas halógenas E para aquele tipo De lâmpada Que tem uma dimensão Que tem um tamanho Específico Para que aquele bloco Óptico Foi feito E todo aquele bloco Óptico Nada mais Ele reflete A luz E dá o foco Se a lâmpada Tem aquela dimensão O bloco óptico Ele foi feito Para dar o foco Para aquela lâmpada Naquela dimensão Se você vai colocar Um LED Que tem uma dimensão Diferente O foco muda O facho muda E aí você pode Acabar ofuscando Outro carro Você pode acabar Perdendo eficiência De foco De facho de luz Então E o principal A multa Que você vai tomar Então Por mais que você pense Ah, mas na minha cidade Não vai ter isso E tal Aí O pessoal sempre cai Naquela coisa Do jeitinho brasileiro O brasileiro gosta sempre De se colocar em risco Tem aquela música Que canta Eu não preciso Eu não preciso De ninguém Para fazer zerdar comigo Eu não preciso De ninguém Para fazer zerdar comigo Eu sempre me coloco Em perigo Então O brasileiro é assim Então Para você não ganhar Uma bela multa Porque um dia você Ah, tá bom Eu vou pegar uma estradinha Aí você vai A PRF Vai lá Para você Por que você está usando Lâmpada Não está usando Lâmpada alógena Por que você não está usando LED Aí você acha Ô Seu policial Eu estou A minha moto É original Você acha que o policial É trouxa Você acha que os policiais Também não estão aqui Os PRF Também não estão aqui Assistindo essa live Você acha que PRF Policial rodoviário estadual Não tem Ou agente de trânsito Ou qualquer outra coisa Você acha que eles não tem moto Gente Pelo amor de Deus Vocês acham que eles não são Como a gente aqui Está todo mundo aqui Agente de segurança Oficial de segurança Está aqui assistindo Junto com a gente Então eles sabem Quais são as motos Que tem bloco ótico Originalmente em LED E quais motos Que estão sendo Adaptadas Eles sabem de tudo Eles conhecem moto Como a gente Eles gostam Alguns gostam Alguns não gostam Mas eles entendem Você vai tomar Uma bela multa Então não é melhor Você comprar uma lâmpada Super branca E eu estou repetindo Lâmpadas halógenas Para blocos Óticos Halógenos Lâmpada Não Lâmpada não LED Aqueles LED Você compra lá Para você colocar Num bloco ótico De lâmpada halógena É É infração Ah vai homologar Não homologa nada Não existe homologação É multa E foi E parece que saiu Esse ano Essa lei Eu fiquei decepcionado Eu não estou dizendo Que eu sou a favor Disso não Eu sou a favor De que você possa Botar o que você quiser Lá Afinal de contas O LED É mais econômico Enfim Tem esse porém Que eu estou colocando Questões técnicas Essa questão técnica Da dimensão Da lâmpada halógena Para o LED Isso dá diferença Em eficiência No facho de luz Porque o bloco ótico Ele foi feito Para a lâmpada E não para o LED Ficou claro Não é só a questão Da multa Mas a questão Da eficiência Então Toda vez que alguém Me pergunta Como o querido Cadu Ele perguntou agora Toda vez que alguém Me pergunta assim Poxa mas É Não é melhor Não é mais eficiente O LED É Só que o bloco ótico Ele não foi feito Para o LED Ele foi feito Para a lâmpada halógena E pode ser Que a dimensão Desses dispositivos Sejam diferentes E isso afete No facho de luz Tá bom No facho da Da lanterna Do farol E as montadoras Aproveitam isso Para fazer como nos anos 70 Vendem o bloco Conjunto Completinho Lacradinho Para você comprar Para não ter que trocar Só O LED Não é legal isso? É o caô das montadoras Fica atento Presta atenção Você está comprando A moto com bloco ótico LED Se esquema Fiscalização Não tem Não tem Esquece isso Não existe homologação Para isso Não tem homologação Não tem Você pode colocar um farol auxiliar Na moto E colocar homologação Mas farol Farol mesmo Não pode homologar Não pode Não tem Você está Você está lá Na zoa Do contran Mas enfim Outra coisa Vou dar a dica Para vocês Toda vez Que vocês Ouvirem Algo do tipo Vai ficar Sob a A Interpretação Do agente Pô velho Não faz Faz do jeito Que está dizendo lá Não deixa ficar Na interpretação De ninguém não Eu vou dar um exemplo Eu estava conversando Com Com Doutora Sara Bastos Agora E aí Eu falo para a doutora Sara Doutora Sara É Quando teve a pandemia Ano passado Teve? Não está tendo Pelo amor de Deus Sepulveda Está tendo a pandemia Ainda estamos em pandemia Mas quando o bicho Estava pegando Ano passado Que eu fiz a cirurgia No olho Aqui em Salvador O prefeito Ameaçou É Ameaçou Multar Os carros Que estivessem Com pessoas Mesmo uma Dentro do carro De máscara Sem máscara Desculpa Ameaçou Multar Ele mandou A agência de trânsito Daqui em Salvador Multar Quem estivesse Sem máscara No carro Mesmo que tivesse Uma pessoa só Isso foi no ápice Da pandemia E as pessoas Os hospitais A 100% De lotação Enfim Foi o caos No momento do caos E eu estava E eu estava saindo Constantemente Para fazer meus exames Do olho Porque eu fiz cirurgia No olho no ano passado Eu fiz nos dois olhos Cirurgia nos dois olhos E aí eu tinha Que fazer vídeo Dentro do carro Com máscara E aí muita gente Falando assim Os bolsominion Tira Tira a fucinheira Para que que está de máscara Oi idiota Tira a máscara Tira a fucinheira Tudo bolsominion Tudo bolsobosta Esses são bolsominion Bolsobosta mesmo E eles não sabiam E aí eu Não respondia Eu desistia Eu ficava vendo ali Eu bloqueei um monte de gente Esses caras Não vale nem a pena Ter aqui no canal Claro que essas pessoas Não entendiam Porque elas não são de Salvador Aí outras diziam assim Mas isso é ilegal Isso é Não é constitucional Ninguém pode lhe multar Aí eu pergunto pra vocês É o mesmo esquema Que o Cadu acabou de falar Vocês acham Que eu vou Só pra uma questão De De mostrar que eu sou soda Andar sem a máscara Pra eu ter o trabalho De ser multado E eu ter que ir lá No órgão Pessoalmente Pra dizer Isso não é constitucional Está aqui meu advogado Aí eu pago pra um advogado Pra ele ir lá comigo Pra dizer que está Mesmo que eu não leve advogado Eu vou ter que ir lá Porque eu sou soda Porque eu quero provar Pra sociedade Ou pra zor que for Que não tem ninguém me vendo Que eu Não vou pagar a multa Mas tá lá A multa tá lá Então o tempo que eu perco Pra poder ir lá Gastar gasolina Meu tempo Pra ir lá no órgão Pra dizer E justificar Que a multa é ilegal Porque é inconstitucional É melhor usar A bosta da máscara Vocês concordam comigo Ou só porque vocês também São soda E bolsominion Alguns de vocês Vocês não usariam Só por uma questão de Eu sou soda Então eu vou na praticidade Velho Não vou discutir E não é porque eu sou Pau mandado não É porque não Me dá problema nenhum Botar uma máscara Dentro de um carro E usar Não me machuca Não me afeta Assim como Eu uso máscara Até hoje Não dentro do carro mais Mas na rua Não me afeta em nada Colocar máscara Só vou usar um dispositivo Que vai me preservar E preservar o outro Mas naquele tempo O prefeito ameaçou É inconstitucional? É Mas ele ameaçou A todo mundo Ele disse Ó Quem for Sair de carro E aqui em Salvador Vocês acham Que eu vou ficar Procurando confusão Tomar a multa Ter que ir lá Perder meu tempo Então eu vou botar Essas oas Aí Botei E um monte de gente Chamando Dizendo que era Fucinheira Dizendo Os bolsominion Bolsominion mesmo Que hoje tem uns Que nem são mais bolsominion Estão arrependidos São Marios arrependidos José arrependido E Maria arrependida Então Cadu É melhor Essa historinha Que eu contei É melhor não tentar Né Fih Porque o tempo Que você vai perder Pra justificar Que você tava Tentando Não sei o que Você vai ter que ir lá No órgão De Curitiba Pra poder justificar Não sei o que Olha o tempo Que você vai perder É melhor não usar É melhor comprar O Super Branco Da Osram Da Philips E bota na tua moto Super Branco A loja Foi o que eu fiz Eu botei máscara Pronto Não me afeta em nada Até hoje Tchau Tchau Tchau